A vergonha não existe na natureza. Os animais sabem a lei. A força, a força, a força. Quem é fraco cai e faz o que forte quer. A inundação, as chuvas, o mamífero mais pesado e mais rápido e o mamífero mais pequeno. Os primatas, os répteis, os peixes maiores e mais minúsculos, a cascata. Já viste algum animal cair? Não há mais breve compaixão entre os animais e água. O mar engoliu milhares e milhares de cães desde o início do mundo. Não há mais breve compaixão entre a água e as plantas. Entre a terra que desaba e os pequenos animais acabados de nascer. A natureza avança com o que é forte e a cidade avança com o que é forte. Qual é a dúvida? Queres o quê? Não há animais injustos. Não sejas imbecil. Não há inundações injustas ou desabamentos da maldade. A injustiça não faz parte dos elementos da natureza. Nunca é um cinto. E uma árvore. E a água é enorme. Mas a injustiça não. Se a injustiça se fizesse organismo, coisa que pode morrer, então sim, faria parte da natureza. porque não é o pior. Obrigado.